Com grande amor, ó santa do Brasil, aos teus pés, que doce adoração. Sobre-me, Mãe, são todos filhos teus, que com fé, amor e oração, pede ao céu na prece, Mãe de Deus, muita paz, divino coração. Aparecida, Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de nossa devoção. Aparecida, a nação é feliz, com a tua benção, cheia de amor e proteção. Mãe de Deus. Aparecida, Padroeira do Brasil, Nossa Senhora de nossa devoção. Aparecida, a nação é feliz, com a tua benção, cheia de amor e proteção.